Hidral Sul, trabalhando com bombas e comandos hidráulicos, toda linha de mangueiras e conexões, hastes e reparos para pistões, serviço de torno e solda, serviços de socorro em garimpos e fazendas, linha leve, pesada, agrícola e rodoviária. E agora com máquina planeadora de fácil giro de motores e bombas. Hidral Sul Sistemas Hidráulicos. Rodovia BR-163, Setor Industrial Saída para Matupá. Telefone 98411 8516. Hidral Sul.